O que é bom pra asas? Olha, eu queria só que o DJ, eu tenho uma mensagem do Miss Game, muito importante pra todos os games que estão aqui, pras pessoas que estiverem ouvindo a Prefeitura aqui eu queria só fazer uma citação, então eu gostaria que o DJ não puxasse música agora e que todos vocês prestassem muita atenção, eu vou até ir pro meio Porque daqui pra frente eu vou ficar aqui em cima Também pra ajudar a apresentar Olha Gente Vocês sabem que viado é viado E não é bobo, né? Eu tenho aqui Uma notificação a fazer Pra todas as pessoas Das pessoas que já frequentaram o skate Muitos anos É assim mesmo essa luz? Tô no blackout? Hã? Tá, eu vou falar Carinha não dura 30 anos Fazem 30 anos E eu Adalto Antônio Fernandes Porto uma roupa de mulher Saio da minha cidade E venho aqui Porque eu ganho isso de vocês E todo mundo gostou Eu gostaria Eu tenho certeza que não tem ninguém Da prefeitura aqui Mas eu gostaria de saber Por quê? Hoje o Micei não faz mais parte Do calendário cultural da cidade Mas nós abrimos o carnaval Nessa cidade Se tem alguém que faça Fantasia ou alguma coisa É viado Senhor secretário Senhor secretário Eu tenho certeza que alguém está filmando Isso é o que eu penso E assim me baixa Adalto Antônio Fernandes É um absurdo, gente Nós tivemos sábado passado Sábado retrasado Por que duas festas no mesmo dia Isso Como ele disse pra via Que o sol nasceu pra todos Eu gostaria de dizer pra ele Que uma senhora caísse na minha frente Eu não tenho obrigação de levantá-la Mas o meu bom senso Faz com que eu estenda a mão E levanta essa história Ao meu ver O que faltou Na secretaria de esporte Foi senso Quem gostou Pode gritar Este homem Ele pode me proibir De vir pra esse evento Mas ele nunca vai proibir Vocês são plateia E meu futuro é ele E meu futuro é ele